No ano passado, o FMI, ou Fundo Monetário Internacional, publicou um documento, o qual eu vou deixar aqui na descrição para vocês, e também explicarei nesse vídeo o que foi falado e quais foram os pontos mais importantes que o documento tratou a respeito das moedas reserva no cenário monetário internacional. O documento explica que, apesar das mudanças e avanços, a composição monetária das reservas internacionais permaneceu estável, no caso, o dólar. O dólar é a moeda reserva dominante por mais de 60 anos, mesmo após o surgimento de novas moedas reserva como o euro, o ien e a libra esterlina. No documento publicado pela AMF ou FMI, você encontrará uma análise e discussão de tendências que podem acelerar o processo da transição para novas moedas reserva globais. O FMI cita que a pandemia acelerou a transição para o digital e também que as tensões geopolíticas podem desencadear essa mudança na participação das reservas monetárias globais. Além disso, o surgimento de novas tecnologias e o avanço dessas tecnologias vai possibilitar essa mudança e esse shift para uma nova economia. Ele cita a presença das moedas digitais ou criptomoedas que farão parte desse novo sistema. O documento apresenta um histórico de moedas reserva antigas e atuais e também faz um parâmetro da evolução e dominância dessas reservas. O mais interessante é que o FMI enfatiza, ele deixa claro que a tecnologia é um elemento disruptor ou transformador ou inovador para a migração para esse novo sistema financeiro. É um sistema financeiro moderno que vai utilizar da tecnologia das criptomoedas, dos criptoativos para fazer essa comunicação financeira entre os países. Ou seja, as atuais moedas de reserva podem ser alteradas pelo rápido ritmo de inovação financeira. Os avanços nas tecnologias financeiras e de pagamentos podem reduzir gasto e taxa de erro no processo, facilitando assim o controle do capital, total controle de ponta a ponta e também facilitar o uso de moedas alternativas, como as criptomoedas, por exemplo. O FMI aponta que as criptomoedas podem assumir diversas formas e podem ser emitidas tanto pelo setor privado, que no caso seriam as fintechs ou empresas de tecnologia financeira, ou então pelo setor público, que seriam no caso os bancos centrais, os governos dos países. O FMI também destaca a força-tarefa que os países estão implementando desde 2015 ou antes para o seu próprio CBDC, ou seja, bancos centrais para criptomoedas. O Fundo Monetário Internacional está a par disso juntamente com o Banco de Acordos Internacionais e os outros bancos centrais para a implementação desse novo sistema financeiro. A parte mais importante desse documento é quando o FMI fala a respeito das PDCs ou moedas digitais privadas, tá bom? Eles dizem que esses tipos de moedas podem surgir no cenário econômico global como moedas reserva. Pois é, e adivinha quem é que eles citam nesse documento? Eles citam a Ripple. Além disso, o FMI cita stablecoins, que são moedas que não oscilam de preço, são moedas estáveis. Por exemplo, nessa parte aqui, em sistemas de pagamentos do documento, ele fala que sistemas alternativos utilizando tecnologias como a DLT, tecnologia de razão distribuída, poderia superar as limitações e ineficiências existentes. E aí, aqui ele também complementa. Novos sistemas de pagamentos e alguns existentes podem oferecer a oportunidade de liquidar em várias moedas, reduzindo necessidades de um intermediário e faturamento no futuro. Isso não se parece com o ADL, ou On Demand Liquidity, movendo o novo sistema em direção à descentralização. Aqui nessa outra parte, ele ainda fala. Outros sistemas podem ser centrados em uma moeda internacional estável e impulsionar sua posição entre moedas de reservas regionais ou globais. Aqui também ele complementa nessa parte. Alguns ativos digitais podem se destacar se forem capazes de explorar grandes redes pré-existentes, no caso Swift, ou atrair usuários com serviços integrados. Ou seja, os bancos que já fazem pagamentos entre si, tipo entre fronteiras, eles já são um sistema integrado. Então, a companhia que conseguir abarcar todas essas instituições financeiras juntas em um único sistema, poderia se destacar nesse novo sistema financeiro. Ambos os recursos, né, desse que ele citou aqui em cima, poderiam ser realizados pelas Big Tech, que são Google, Amazon, PayPal e etc., com essas operações internacionais. Como eu falei em vários outros vídeos anteriores, sempre vem falado que o sistema financeiro atual, ele sofre bastante dificuldades para interoperar uma rede escalável. E o Swift é um exemplo deles, né? Na verdade, quando você envia um pagamento hoje de um país para o outro, ele demora pelo menos três dias para ser acordado, né, para o pagamento ser liquidado no país de destino. Então, aqui ele diz, né, que essas mudanças na modernização do Swift está chegando, tá? Ele diz aqui que a iniciativa de pagamentos globais Swift visa melhorar a velocidade de pagamento e transparência, enquanto muitos RTGs, que significa a liquidação, né, diária, a liquidação instantânea, estão mudando para novos padrões de mensagens financeiras que podem oferecer maior interoperabilidade e transparência. Então, você vê aí que eles já estão falando disso, já estavam falando disso em 2020, e agora, com esse novo sistema financeiro, ele cada vez mais vai ser focado nessa narrativa de mudança para um sistema interoperável, um sistema de CBDCs, né, que são bancos centrais para criptomoedas, igual eu falei durante o vídeo inteiro.